E aí galera do BitNerds, beleza? Tudo bem que vocês ajudaram com mais um tutorial aqui no canal do BitNerds e no tutorial de hoje eu vou falar sobre conectividade social e CP. Então se você está recebendo uma mensagem de erro de certificado, você tem que fazer um procedimento bem simples no Internet Explorer que possivelmente vai solucionar o seu problema. Então o que você tem que fazer? Você vai abrir o Internet Explorer, você vai clicar na engrenagem aqui, ferramentas, depois você vai em opções da internet, você vai agora em avançadas e aqui tem essas guias que são acessibilidade, configurações de HTTP, elementos gráficos e gráficos acelerados. Você vai procurar por segurança, é geralmente o último. Então ó, navegação, segurança. Então nessa guia aqui de segurança, o que você vai procurar? Você vai procurar por essas duas guias aqui ó, geralmente ó, verificar a revogação dos certificados do servidor e verificar se há certificados revogados do fornecedor. Então o que você vai fazer? Você vai desmarcar essas duas opções. Feito isso, você clica em aplicar, ok, fecha o navegador, Internet Explorer, abre ele novamente. Feito isso, você vai procurar o site conectividade social, caixa, vai clicar em acesso à conectividade social e CP e fazer todos aqueles procedimentos e bem provável que esse problema vai estar resolvido. Vamos ver o que vai acontecer, porque praticamente a caixa vai ter que mudar esses procedimentos, visto que o novo sistema operacional Windows 11 não tem mais Internet Explorer. E aí, como que será? Como que vai ser a conectividade social daqui pra frente? Será que a gente vai ter que deixar uma máquina mais antiga para utilizar o Internet Explorer? Bom, é isso aí. Deixe seus comentários, fala se resolveu o problema e dê seu like, se inscreva no canal e até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho